Música Bom, hoje nós estamos aqui no Constâncio Vazim Marans, na pista de atletismo do Constâncio, fazendo um trabalho de técnica de corrida, tá? A parte de técnica é muito importante, a parte biomecânica do trabalho, muito importante principalmente para a gente identificar as diferenças dos homens para as mulheres na forma de correr. Então o pessoal está fazendo um trabalho de giro agora, está aquecendo, já fizeram alongamento, estão fazendo um aquecimento, depois disso a gente vai fazer um trabalho de técnica, são exercícios corretivos que a gente vai utilizar. É importante você identificar em cada pessoa o que ela necessita, o que a pessoa precisa para melhorar um pouco a técnica dela, um trabalho de mais de abertura de perna, movimentação de braço e tal. E isso é diferente de pessoa para pessoa. Música O primeiro exercício que nós vamos fazer é o seguinte, é para sentir o movimento do pé. Então o que que é? A gente chama esse movimento de skip baixo. Então é isso aqui ó, é uma transferência de peso da ponta do pé para o calcanhar, tá? Intercalando o movimento. O braço, ele fica sempre a 90 graus, tá? Braço, o antebraço com o braço, tá? Sempre 90 graus. O movimento que é feito é de cotovelo para o ombro, tá? É esse o movimento. Não existe isso, essa extensão do braço não existe. Então ele é sempre aqui e sempre na abertura dos ombros. Também não existe esse movimento aqui, tá? Isso é muito importante, porque isso tudo vai dar a postura para você correr. Música As meninas, elas têm o quadril mais largo que os meninos. A distância entre os ossos é maior do que dos meninos. Então, para compensar essa abertura maior, as meninas entram de uma forma diferente no chão, com o pé no chão. Os meninos, eles têm o quadril mais fechadinho, então eles conseguem entrar muito mais reto com o pé no chão. As meninas, elas entram sempre pronando, por causa do joelho que tem que compensar a largura da pélvis, tá? Então a passada da menina sempre vai ser um pouquinho diferente dos meninos. Então, nesse tipo de exercício, que às vezes exige um pouco mais de força, os meninos conseguem focar melhor. As meninas ainda se perdem um pouco, justamente por causa dessa formação do quadril que é diferente, tá? Então vocês notam que vocês rebolam um pouquinho mais que eles, eles já fazem um movimento mais duro, mais empurrado. Música Música Cada um tem uma dificuldade diferente. O Bruno foi o cara que conseguiu completar todos os ensinamentos que tem que ser feito. Agora você vê, o João é um cara que tá muito encurtado aqui, ele corre muito encurtado. A Manu é mais medo do que falta de técnica. Você vê que quando ela ganhou confiança, ela conseguiu correr direitinho, né? Já a Juliana, ela ainda tem um movimento de braço que ela se perde na hora que ela ganha velocidade. E isso vai se refletir lá quando ela cansar também. Quando ela estiver cansada, você vai ver que o braço dela vai começar a modificar de posição. Então é isso que a gente tem que consertar aos pouquinhos. Correr não, no claro, é legal. Você consegue olhar os outros correndo e reparando no defeito dos outros, você acaba se espelhando. A gente fez esse treinamento de técnico que deu pra avaliar a postura. E com a postura dá uma melhora, assim. Tanto evitar lesões, né? Como também uma melhora em tempo e desempenho, né? De cada uma. É bom de vez em quando a gente parar e rever tudo que a gente tá fazendo. Coisas que a gente aprendeu. Lembrar, olha, essa coisa de postura. O braço é uma coisa que eu faço sempre. Toda corrida eu lembro. Braço, braço. Quando eu imaginava que uma corrida envolvia tanta técnica, assim, não tinha ideia. Gente, hoje a gente teve esse treino super bacana. Agora vamos pro próximo, hein? Semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho